Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. Moraes sobre 2024. Não serei eu no TSE. Para alívio de vários. O ministro ironizou a oposição e defendeu a regulamentação das redes sociais. É isso mesmo. Nesta sexta-feira, 18, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve no Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial, organizado pela Fundação Milton Campos e pelo Partido Progressistas. Em seu discurso, ele defendeu a regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial e cobrou o Congresso Nacional para que façam o regramento antes das próximas eleições. Moraes também ironizou seus críticos ao afirmar que nas próximas eleições ele não estará na presidência do TSE. Não serei eu nas próximas eleições, para o alívio de vários, mas o TSE vai ter que regulamentar, afirmou o magistrado. O pastor Silas Malafaia asgou o verbo contra a fala de Alexandre de Moraes de combater a extrema-direita. Veja o vídeo. O povo abençoado do Brasil, não vou passar para a história como covarde ou omisso. Olha a fala absurda e cretina do ditador da toga Alexandre de Moraes no TSE. Ele diz que o crescimento da extrema-direita na América Latina tem que ser combatido porque é uma ameaça à democracia. Gente, isso é um absurdo. Sabe o que ele está mostrando? Que ele tem lado. Um ministro do STF tem que ser imparcial, nem a favor e contra a direita ou esquerda. E outra, essa questão de extrema-direita é a narrativa que essa esquerda bandida usa quando eles perdem a eleição e a direita ganha. Eles chamam Bolsonaro de extrema-direita. Significa, então, que o ministro de alto e bom som está declarando que combate Bolsonaro. E ele quer arrumar qualquer motivo para botar Bolsonaro na cadeia. São as falas do ministro, não é a minha fala. Agora, escute, essa pseudo-extrema-direita que ele está falando só chega no poder pelo voto? É a favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa? É a favor da urna eletrônica com voto auditável? É a favor do patriotismo? É a favor da família? É contra a liberação de drogas e aborto? Exatamente contrário àquilo que a esquerda apoia. Quer que eu prove? Escuta essa pequena fala de Lula. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. O discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Não é só isso não. Lula é a esquerda da América Latina. Apoia os ditadores da Venezuela, da Nicarágua. E tem a China como modelo. Esses comunistas assassinos que de democrata não tem nada. É isso que é bom para a América Latina, Alexandre de Moraes. Que vergonha! Agora a gente para para pensar. O que tem a ver cartão de vacinação e joias com os inquéritos que ele preside? Nunca vimos isso na história da justiça brasileira nem do STF. Isso pertence à primeira instância. Eu não estou aqui para proteger ou para falar da inocência de ninguém. Eu estou falando do devido processo legal que ele joga na lata do lixo e rasga o artigo 5º, inciso 55, o duplo grau de jurisdição que todo brasileiro tem direito, minha gente. Como é que pode militares presos a mais de 100 dias por um cartão de vacinação? Isso não pertence a ele, a primeira instância. E não era para estar preso um dia. O que tem a ver joias com ele? Roubaram bilhões. Os governos do PT saquearam bilhões e bilhões e bilhões e está todo mundo livre. E a Lava Jato ainda conseguiu recuperar 25 bi. Tudo isso ele faz, que é para atingir Bolsonaro e tentar prendê-lo. Eu pergunto a vocês, mais de 100 brasileiros que estão há meses presos, sem nenhuma prova, que participaram das madernas. Agora, olha como é que ele tem lado. O cheque do GSI de Lula, general Gonçalves Dias, dois dias antes da maderna, informou a BIM que havia maderna. No dia da maderna, abriu o palácio para os maderneiros. Por que Alexandre de Moraes não mandou prender esse cara? Porque é conivente, porque tem lado, porque é parcial e porque odeia a direita. Essa que é a verdade. Eu pergunto, não tem um jornalista sério da Folha, do Globo, da Veja, para questionar esse camarada? Senadores frouxos e covardes na sua maioria. OAB, cambada de covardes esquerdopatas. Não tem um ministro do STF para abrir a boca e questionar os desmandos desse cara? Todos eles omissos e calados? Sabe qual é a minha esperança? Ditador Alexandre de Moraes. A sua casa vai cair. Ou pela mão de Deus, ou pela justiça legal que o Senado vai te impor, ou pelo povo que é o supremo poder, que vai fazer pressão na sociedade? Que vergonha nós estamos assistindo. Deus tenha misericórdia do Brasil. Outra matéria já na tela. Bolsonaro compra a briga e vai ao contra-ataque de maneira fulminante. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro cansou de tantos ataques, mentiras e perseguições cruéis contra ele e sua família. O ex-presidente comprou a briga. A defesa de Bolsonaro já avisou que adotará medidas judiciais contra o hacker Walter Delgatti por ele ter apresentado informações e alegações falsas em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Assos de 8 de janeiro. Vale ressaltar também que o ex-presidente já recorreu da decisão do TSE que o tornou inelegível e espontaneamente abriu o sigilo bancário, exterminando inúmeras narrativas. A brincadeira acabou. Bolsonaro vai ao contra-ataque. A caminho de Goiânia nesta sexta-feira, o jornal Estadão entrevistou Jair Bolsonaro em uma lanchonete e ele falou sobre as polêmicas recentes. Veja o vídeo. A pergunta que a gente queria fazer mesmo é sobre a matéria da Veja de ontem, do Mauro Cid, dizendo o advogado dele, dizendo que pode mudar de versão. Eu li a matéria, faço um confeto contra a vida ali, o tempo vai, vai, quer dizer, dizer. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que o senhor avalia? A decisão que ele determinou a quebra do sigilo do senhor? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não incomoda, por exemplo, a... Hoje tudo incomoda. A primeira-dama? Tudo incomoda, mas sem problema nenhum. Presidente, e essa manhã, como é que o senhor estava se sentindo com essas especulações? O senhor, o senhor, o senhor foram... E o senhor estava se sentindo com essa independência para não conseguir ficar ele. A legislação é confusa, é de 91 se eu não me engano, tem uma portaria de final de 2018 no jantar inteiro e ali está dito que é personalismo, que quem disse que qualquer presente é personalismo ou não é uma obra da presidência e tem que começar por aí, o cara gostaria muito que a gente fizesse um jornalismo investigativo essa equipe que trabalha com comissionais, pessoas antigas, e caso que ficou personalismo, entra no acervo pessoal do presidente conforme a própria portaria de 2018, do presidente Temer, não é dele, é do governo dele, fala que joia é personalismo. O presidente, a Veja cita essa portaria do Michel Temer e lá está descrito que essa portaria foi revogada. No final de 2021. No final de 2021, em relação a isso, já não vale mais a portaria, em relação ao caso das joias... Ela vale pelo menos até a data que ela vigiu. Certo. Agora, se eu tivesse má fé, não teria... Seria preocupado com essa portaria. Certo. O caso então não se enquadraria no Rolex, por exemplo, da Arábia Saudita, mas o Patek Felipe... Eu vou mostrar em detalhe. Quando a portaria é revogada, no meio dele tem uma vacância. O TCU, em 2016, fez uma... Não sei qual o termo aí. Acorda. Não acorda, o TCU em 2016. Fala numa... Provoca o parlamento, se eu não me engano, provoca o parlamento para que uma decisão legislativa seja tomada para botar um ponto final nas questões. Você pode ver. O Lula sofre até hoje com isso. Todos os presidentes apanharam o tocante aí e saíram. E eu estou nesse bolo. Presidente, quanto ao Walter Delgatti, o senhor faria uma acariação com ele? Falei. Falei. Vou continuar essas contas aí. O senhor faria? O senhor faria uma acariação com ele? Eu volto, volto depois, para você. Perfeito. Então, tem que ter uma legislação... Fique cara, o problema que estou tendo com o governo é isso. Todo mundo, com boa fé, com opping legislação, tem problema. Outra coisa. Você recebe presentes de proteína do Brasil? Recebe muito presente E nenhum presente vem comigo No meu avião, vem no outro avião E ele vai diretamente Essa é a orientação Pra tal do GADH Pra cadastrar E classificar Então eu não tenho Acesso a tudo que chega lá Eu tenho 9 mil itens Metade dos itens são camisetas e ponés Agora, camisetas e ponés O que fazer com isso aí? Tá guardado um canto Tá bem guardado Só pra esgotar esse assunto então Mas o ponto mais tenso É que na PF tem lá um diálogo do Cid Dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido Lá nos Estados Unidos, em Nova York E seria dado 25 mil dólares pro senhor Eu não recebi nada O senhor não recebeu nada Deu gato Recebi o delgato, não ganhou A casa até levou lá Por que a gente procurava Naquela época É a certeza que O sistema é seguro Só que é que a gente encaminha Para a Comissão de Transparência Eleitoral Que foi uma Comissão foi criada Uma portaria do ministro Barroso E era pra exatamente Colaborar com o TSE Pra que a eleição fosse a mais segura possível E ele, pelo que eu sei Ele ficou lá, talvez, 15, 20 minutos Pelo que eu sei Não foi recebido Por que ele mandou defesa Foi recebido por alguém dessa comissão Ele foi liberado E pelo que eu sei Pelo que eu sei Nunca mais voltou lá O senhor faria uma cariação com ele? Pra que fazer a cariação? O depoimento dele Teve partes que o Van Garten disse que foram mentira Pra contestar Calma aí Ali foi mostrado a vida A progresso dele A estelonatária Quanto mais Tá certo? A cariação tem que ser Em pontos Em pontos Sensíveis, né? A palavra dele Só a palavra dele Mais nada Você pode ver Ele tá preso Pelo que eu vi na imprensa Ele não Não quer a delação premiada Ele quer Entrar no programa De proteção da testemunha Quem tá preso Não tem problema De proteção da testemunha Não tem problema Mas você pode ver À tarde Quando o pessoal aí Da oposição Começando a imprimir Ele não tá formando Mas ele falou Uma coisa importante ali É que até 2018 Apenas uma pessoa Tinha quadril fonte Ele disse Que essa pessoa Poderia Alterar Nasas eleições Ele falou também De 2018 Um inquérito Que foi aberto lá E até hoje Não foi fechado Que foi apurado Inconsidência Na minha direção E na minha direção Esse ponto Que não é entender Isso é focado É uma cariação O que você tem que fazer A gente faz O senhor disse Em falar com ele Para curar isso Olha só Houve uma interferência Do parlamento Em 2021 Bom dia Saiu o voto impresso Tá Agora a dúvida É de muita gente Vários parlamentares O próprio Zé de Seu Acho que 98 Ou 99 Ele era deputado E queria mais Confiar apenas hoje O próprio Caslupe Que me anunciou Na Na TSE O próprio Caslupe Fez Inclusive Uma gravação De 30 segundos De fogo Ao águio O programa Eleitor O gratuito Dele Aquelas Que as inserções Que tem anualmente E ele Dizendo que Sem recontar De voto Não tem segurança Na O que é As eleições Requião Também Se não me engano Deu Procado Nesse sentido Eu tive Eu não aguentei Agora Tá certo Agora Tem lá Dois requerimentos Do Escrevi Um amigo Convocando É o O nome dele O senhor Giuseppe Janino Que foi Uns 15 anos Chefe de TI Lá no TSE E pedindo Também a cópia Da Daquele inquérito Da 2018 Então a gente vai Eclareando Nesse assunto Porque o que Todo mundo quer É Transparência Segurança É a certeza Que o processo Democrático É perfeito O senhor Todo mundo quer Sergente Para o senhor Poder tomar Ação O senhor Mandou Uma audiência De vender As joias Olha Ele Como está Na maquina Da folha Tem o zonaria Mandar ninguém Vender nada Bacana Então ele A joia É Um progênito Ou Joias É tido Como personalismo Ou seja Pertence ao presidente Até 2021 Até 2021 Agora A partir Eu Deixo claro Foi no meu governo Que derrubou a portaria Se eu tivesse Intenção Outra Não teria Devulgar Teria preocupação Com essa portaria Teve uma viagem Por exemplo A imprensa Falou muito Do escalão nosso Os 20 25 pessoas Receberam Relógio Do chefe Daquele país Inclusive Discutir Devolve Não devolve Foi decidido Que ligava Não devolver Não devolver Anulado Então a portaria Pode ter Alguma Implicação Anulada Olha só A portaria Do governo Michel Tempo Todo mundo Conhece Foi prender a casa Três vezes A pessoa Respeitada Exerceu Dois anos De povo Do governo Eu entendo Não tenho certeza Que a portaria Legal Como mínimo Até Final de 21 Tudo é personalista Permassa o presidente Inclusive joia Dali pra frente Pode estar Um vácuo Onde você precisa De uma lei Pra disciplinar Isso aí Tem matérias Que dão conta De que ali No ano De 2022 Teria tido Mais algum presente Então 2022 Seria irregular Até 21 Tudo certo Já respondeu O senhor Está se aparando Na portaria Eu tenho que se basear No que está escrito Perfeito 2022 Até 21 Tudo certo Vamos tratar de 2022 A partir de 2022 Não está definido Que é personalista Não está definido Não quer dizer Que seja ou não seja Um remover Por exemplo Mas não está definido Aí a avaliação Fica pra justiça Fica Fica no ar Em dúvida Tem que beneficiar Um lado Sabe Presidente Tem todo mundo Agora Especulando Que Esses últimos casos Pode haver Uma prisão Preventiva O senhor Especula Eu não sou advogado Tem um pré-requisito Seria atrapalhar Obstruir investigações O senhor teme Que isso pode acontecer Se tiver eu ligando Pra alguém Pra fazer isso Fazer aquilo Se for flagrado É a opção Da justiça Eu não quero Eu quero é Cariar O mais rápido Os senhores advogados Vão conversar Com o ministro Moraes Em algum momento Pretende Eu sou de São Paulo Não sei Como é que você deu Até ontem A noite eu conversei Com algum Hoje eu não conversei Muito obrigado Obrigado Bom Quer receber mais conteúdos Como esse Então inscreva-se Agora mesmo No canal Deixe o seu like E compartilhe o vídeo Com o máximo De pessoas Assim você vai estar Me ajudando demais Fico por aqui Um forte abraço E que Deus abençoe a todos Brasil acima de tudo E Deus acima de todos